Mais uma coisa que costuma deixar a gente em dúvida ao acompanhar atividades didáticas não presenciais, seja na EAD, seja para turmas presenciais, como a gente tem falado em todos os vídeos aqui dessa nossa série. Os exercícios, a avaliação à distância, a avaliação não presencial, como é que eu faço? Bom, há duas coisas que são importantes dizer aqui. A primeira delas é uma questão de dispositivo legal que diz que mesmo para os cursos à distância, e aí quanto mais para os pontos presenciais, não é? A soma dos pontos conseguidos em atividades feitas à distância, não pode superar a soma dos pontos da avaliação formal que tem que ser realizada presencialmente na instituição. Ou seja, é de bom tom que a gente calcule o peso das tarefas que a gente vai pedir à distância para que ele não supere a média necessária de aprovação. Se hoje ela é 6 para uma disciplina, então é interessante que as tarefas dadas à distância possam somar até 4, 4 pontos e meio no máximo, e a gente cobrando de uma maneira bastante séria essas tarefas, 4, 4 pontos e meio do total mínimo necessário para aprovação. Porque ele vai ter que fazer uma atividade presencial que pode ser uma prova, pode ser apresentar um seminário, pode ser... As N formas de avaliação de conteúdo que você conhece tão bem, ele pode escolher uma forma dessas, aliás, você escolhe uma forma dessas e marca com as suas turmas, e elas vêm presencialmente realizar essa avaliação que tem que valer um número de pontos maior do que aquelas realizadas à distância. Essa é a questão legal, tá? Aí tem um segundo ponto que tem a ver com a nossa maneira de lidar com essas tarefas. E aí eu queria ter isso, deixar isso de uma maneira muito clara, para que nós e o nosso trabalho sejamos valorizados pelos estudantes e pela instituição como um todo. Ao pedir uma tarefa para ser realizada numa atividade didática não presencial, é mistério, é essencial que nós não baratiemos essa atividade. O que eu quero dizer com isso? Não é porque é uma atividade sendo realizada a distância, não é porque é uma atividade sendo realizada por alguém, lá no caso estudante que pode escolher o momento, se vai consultar, se não vai consultar, né? Não é por isso que a gente vai pedir qualquer coisa. O essencial aqui é a gente descobrir que o grande segredo didático da nossa era é a pergunta, não a resposta. Então as questões que nós vamos passar a eles tem que ser muito bem pensadas, muito bem pensadas, tá? Para que não seja aquela coisa de que ele chutando vai acertar tudo. Porque daí o que adiantou nós gravarmos aula, nos darmos exemplos, nos esmerarmos, se as nossas tarefas vão dar essa possibilidade para o estudante simplesmente chutar e acertar tudo. Você vai dizer, mas como é que eu posso pensar isso na hora de montar uma questão de múltipla escolha ou de verdadeiro e falso? Eu tenho uma dica a você, se você puder buscar com um professor, colega, alguém, o manual do criador de questões do Inep, tá? O manual de questões que são criadas ou para o Enem ou para o Enad, eles dão assim uma aula riquíssima de como construir esse tipo de questão sem baratear, fazendo com que o estudante para responder com certeza tenha que ter lido mesmo os textos que você pediu, tenha que ter assistido mesmo as videoaulas que você gravou, tudo isso é importantíssimo. O momento de ele realizar a tarefa é o momento de ele mostrar que ele leu, ou que ele assistiu, ou que ele pensou, não ou talvez e né, que ele leu e que assistiu e que pensou sobre aquilo que nós propusemos nas nossas aulas. E aí ele vai para o exercício tendo que pensar um pouco mais, um pouco melhor naquilo que ele está fazendo. Tenha isso assim de uma maneira muito clara. Defina datas e horários para entrega e depois daquela data e daquele horário não receba. É uma dica aqui que eu acho que é bastante válida. Se você achar radical demais não receber, então você pode nesse período dizer, olha, se você entregar depois da data, você tem mais um dia, só que vai valer 20% a menos, 15% a menos, 20% a menos da nota. Que é para que o nosso trabalho possa ser organizado e o deles também. Porque em sala ou eles entregariam na hora, durante o período ou eles não entregariam mais. A distância da mesma maneira. Se o aluno entrega muito antes e você tem a opção de dar uma olhada, dar uma pré-corrigida e você viu que não está totalmente ainda de acordo, você ainda tem um tempo, e pode prever isso no ambiente virtual, que ele possa ter mais de uma tentativa. Você pode escrever para ele, olha, você ainda não alcançou toda a nota necessária. Procure falar um pouquinho mais sobre isso, ou leia um pouco de novo o capítulo tal que foi pedido. Para que ele tenha esse tempo, de ter talvez mais do que uma tentativa, até a data limite estipulada. Dessa forma e com esse olhar, a gente também humaniza o contato, a gente preconiza um aprendizado melhor, né? E faz por onde ter o nosso trabalho valorizado pelo estudante e pela instituição. Beleza? Valeu!